A rodovia estadual 238, que liga a cidade de Picos a inúmeros municípios da região, é uma importante rota para o escoamento da produção agrícola. E por ela passam diariamente milhares de pessoas. Em Sussuapara, moradores comemoram a obra de restauração da via. É um grande benefício. A gente já tinha um asfalto aqui, né? Já faz mais umas três décadas. Mas com esse novo asfalto, vai melhorar ainda mais o acesso que a gente tem. Porque tem locais que estavam muito estragados, né? Os trechos muito ruins e tal. Então está sendo um novo asfalto. E nas partes que estavam muito estragadas, vão reestruturar tudinho, né? Vão arrancar tudo, fazer nova terraplanagem, fazer o asfalto. Com isso vai ficar bom demais, né? Para a gente trafegar, porque a gente trafega aqui em Papicos todos os dias, né? Muita gente trabalha em Picos, tem que andar todo dia, né? Lá para cá a gente passava dentro de buraco direto e às vezes quebrava até a moto, tá entendendo? E agora vai ficar muito bom. As obras de recuperação da PI 238 seguem em ritmo acelerado e abrangem uma área de mais de 14 quilômetros. Com investimento de 18 milhões de reais, o prazo para a conclusão da obra é agosto desse ano. A recuperação vai solucionar questões de drenagem da área urbana da rodovia. Além disso, após o asfalto, ela vai receber nova sinalização que irá trazer maior segurança viária e diminuir acidentes. Já está naquelas faixas tudo apagadas e tal, mas agora vai ganhar, quer dizer, vai ficar tudo bonitinho. E a gente fica feliz demais, porque a gente mora aqui e, quer dizer, uma obra desse tamanho, toda a sociedade aqui da sua para vai ficar muito feliz. Já apresentei muitos acidentes aqui nessa PI devido à buraqueira. Estava necessitando há muito tempo de uma reforma dessa aqui. Essa é uma grande obra que nós só temos que agradecer ao governo do estado, Rafael, por ter trazido no tempo correto. A obra está sendo executada pelo Departamento de Estradas e Rodagens do Piauí, o DER. Cerca de 4 quilômetros já receberam asfalto, que teve início no povoado Tamboril e segue até o bairro Ipoeiras, em Picos. O asfalto aqui vai ficar muito bom e a população todinha do Sussuapara só tem a ganhar. E nós só temos aqui que agradecer pela obra dessa, pelo trabalho bem feito aqui. Isso aqui não vai só servir para a gente, mas vai servir para a comunidade em geral aqui da região. As cidades vizinhas aqui, quem trafega aqui, sabe a necessidade que a gente tinha de obra dessa aqui.